Música Hoje eu te ensino a preparar uma carne chamada suan que nada mais é uma carne com urso que fica assim simplesmente deliciosa para começar eu coloco na panela de pressão o azeite pode ser também óleo Música Acrescenta a cebola picada Música Adiciono o alho picado Música Deixo refogar por mais ou menos uns 2 minutinhos Música Coloco o pimentão picado Aqui eu estou utilizando o amarelo mas pode ser tanto o verde quanto o vermelho Música Música Ó E a carne é essa aqui ó nada mais é do que um corte de carne que tem um ossinho, tá vendo? Gente, mas fica deliciosa Música Vou colocar aqui dentro Por cima vou colocar molho de tomate Música Tempero com pimenta do reino Música Coloco um pouco de açafrão Música Acrescenta o salsa desidratada Música Coloco o sal a gosto Música Adiciono um pouco de água Lembrando que não precisa de muita água Lembrando que todas as quantidades dos ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo Música Vou tentar a panela de pressão e vou deixar por 25 minutos depois vou desligar e vou acrescentar alguns legumes dentro Música Música Carne já ficou pronta Agora eu vou colocar batata Música E cenoura Música Quem quiser pode fazer somente a carne, tá? Não precisa colocar nem batata nem cenoura ou vocês podem colocar o que desejar dentro Vou tampar novamente a panela de pressão e vou deixar quando pegar a pressão eu conto 10 minutinhos e depois desligo Música Música Ficou prontinha a carne eu vou colocar agora dentro de uma travessa pra mostrar bem de pertinho pra vocês Música Música Gente, olha só essa carne fica muito, muito boa muito saborosa fica desmanchando, ó soltando do osso Então, essa foi a nossa receita de hoje façam porque fica super saborosa tenho certeza que vocês vão adorar fica bem molinho então o tempo de pressão é somente esse mesmo porque senão acaba desmanchando, tá? faz o mesmo procedimento que eu fiz o tanto de tempo tudo certinho que vai dar super certo Então, essa foi a receita de hoje espero que vocês tenham gostado façam que eu tenho certeza que vocês vão adorar pra comer com um arroz nossa, um feijãozinho fica delicioso e não se esqueçam de deixar o seu like de se inscrever no canal quem não é inscrito e me seguir nas minhas redes sociais lembrando que todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo beijinhos e até a próxima